Nesse ano, se você fizer um filho, você não é desanimado, mas... Hehehe, boy! Sim, esse aqui que eu tô há muito tempo adiando, cara. Por quê? Porque eu tava tendo muita coisa pra comentar e, enfim, então só deu tempo de comentar agora. Aqui, no caso, eu tô falando de Mushoku Tensei. Esse aqui promete ser um dos meus animes favoritos dessa temporada, com certeza vai ser um dos favoritos, né? Bom, tirando o ReZero, porque, enfim, ReZero é ReZero, ninguém supera o ReZero, mas dos novos animes, esse aqui, com certeza, vai ser o meu favorito, Mushoku Tensei, né? Porque, caramba, tá com uma produção sensacional e a história promete demais, cara. Nossa, fazia tempo que eu não me sentia tão hypado, assim, pra um anime Isekai Tensei, né? E, sim, vamos logo começar essa discussão logo aqui de início, porque, bom, ela vai ser bem simples de se discutir, porque tem muita galera falando Ah, é Tensei, não é Isekai, então ela fala, ah, não é Isekai, é Tensei. Na verdade, é os dois. Se você parar pra ver só um pouquinho, até o próprio nome do anime, da obra, diz que é Mushoku Tensei, Isekai, blá, 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 blá. Então, tá vendo? Tem os dois. Então, pelo amor de Deus, vamos começar essa discussão idiota aí. Mas, no caso, eu vou chamar de Isekai, porque, enfim, é mais fácil. Mas, no caso, beleza, discussões meio sem graças faladas, vamos embora aqui comentar os dois primeiros episódios, né? Vou dar um grande geral, né? Porque, enfim, as análises semanais mesmo. Vou começar a partir desse episódio número 3, porque, caramba, quem não sabe, saiu uma pré-estreia, né? É uma pré-estreia dessas, acho que foi umas duas semanas, ou três, antes da temporada começar mesmo. Lançou dois episódios e tal, e eu vi essa pré-estreia, eu não me aguentei. Então, enfim, faz tempo que eu conheço esses dois episódios, porém, eu não comentei por motivos de... Eu não podia, senão eu ia tomar strike, né? Então, agora, que já saíram os dois episódios que eu vi, eu posso comentar sobre. E, ok, vamos lá. Já falei isso tudo, já falei demais no início, né? Mas, enfim, antes de começar, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pelos 50k, galera, vocês são demais, cara. 50 mil, nossa, muita gente, valeu todo mundo que acompanha até hoje. E é isso aí, cara, só vamos até o final do ano aí, ver onde é que a gente vai chegar. E é isso aí, agora sim, sem mais enrolação, bora começar aqui a falar de Mushoku Tensei. Bem, começa de um jeito bem interessante, né? Na verdade, começa de um jeito bem clichê, né? Padrão Isekai e padrão Tensei, o protagonista tá lá no mundo real. Começa já ele meio que morrendo, ele foi atropelado por um caminhão. Sim, Truck Sama, né? Nosso querido caminhão do Isekai, nunca falha. Mas, enfim, o protagonista lá começa, ele sendo atropelado e tal, morrendo por um caminhão. Até que ele renasce em um Isekai, né? Em um Tensei, no caso. Ele renasce desde bebê lá, com o pessoal lá, enfim. Então, Mushoku Tensei basicamente vai acompanhar a história do protagonista. E o legal diferencial dessa história é que a gente vai acompanhar ele desde pequeno até crescer, tá ligado? Porque geralmente rola aqueles timeskips lá, tipo, ah, foca um... Nem um episódio, foca uns 5 minutos ou 10 num protagonista pequeno e dá um timeskip. Ele já tem 17, 18 anos, enfim. Mas aqui não, em um Shoku Tensei, pelo que eu sei, vai demorar um pouquinho mais até esse momento acontecer. Não que a história vai ser chata, não. A história vai ser muito boa, mas beleza, vamos continuar aqui. Aí o episódio 1 é basicamente lá, a gente sendo apresentado nesse mundo, aos pais do protagonista, que são muito carismáticos e muitos... Bom, eles gostam do bagulho, né, cara? Assim, infelizmente eu não vou poder falar grande coisa, mas... Quem assistiu sabe, isso também é um dos diferencials de Mushoku Tensei. É que não tem frescura não, meu parceiro. É que o autor diz assim, olha só, tá rolando coisa por ali e tal, e você vai escutar. Meu Deus do céu, é muito zoado, cara. Não, não é zoado, é interessante. Mas, beleza, eu acho que essa foi uma das coisas que mais chamaram a atenção em um Shoku Tensei, pra ser honesto. Porque, caramba, o que tinha gente comentando, a galera que se dá na história. A galera só quer saber de que, olha só, o autor não tá escondendo o que que tá acontecendo aqui, né? Beleza, isso é legal também, né, pra ser honesto. Enfim, aí então vai apresentar o protagonista e tal, ele é uma criança nesse mundo, tem magia, ele acaba descobrindo que tem magia, aí ele começa a praticar magia desde criança, né? É bem interessante ver o desenvolvimento dele ao decorrer desses dois primeiros episódios. Com certeza vai desenvolver muito mais ao decorrer do anime, vai ter 24 episódios, que eu me lembro, 25. E parece que vai ser um split-core, tem chance de ter 50 episódios ao todo. Então, caramba, vai ser insano, cara. Enfim, aí o primeiro episódio tem lá, várias cenhas divertidas e tal, aí tem um momento lá muito divertido, que a mãe dele descobre que ele consegue usar magia, né? Aí, tipo, é muito bonitinha a cena, ela vendo lá ele usando magia e tal, fica toda alegre. Aí tem uma discussão lá, uma pequena discussão lá, que tipo, o pai dele queria que ele fosse um espadachim lá, e a mãe dele queria que ele fosse um mago. Aí a empregada lá dá um dica, ah, então por que que não é os dois e tal? Aí tudo fica de boa lá, enfim. Aí tem que chegar a minha personagem favorita da obra até agora, sim, chega ela, a Roxy. Que no caso, ela é tipo uma garotinha e tal, mas parece que ela é um pouco mais velha que o normal. Enfim, tá ligado aquele lance de loli, mas não tão exagerado, que é tipo, pelo que disseram ali, ela tá aquele tamanzinho ali, mas ela tem um lá pros 17, 16 anos e tal. Parece que ela tem 10, sim, mas ok. Então ela é meio que uma professora lá, ela é da raça dos demônios e tal, ela ensina crianças que tem potencial, por assim dizer. Geralmente é furada, como ela mesmo com resmunga lá. Aí beleza, aí tem a interação dela lá com o protagonista da Roxy, e ela é muito divertida, tem muitos momentos lá engraçados dela, porque enfim, ela não é perfeitinha e tal, ela faz uns cagadas lá, enfim, é muito engraçado. E foi basicamente isso o primeiro episódio, ela descobrindo que ele realmente, ele é um prodígio, porque ele consegue fazer magia lá se precisar encantar nomes, enfim, esses negócios aí. Aí lá pro segundo episódio o negócio fica mais profundo, porque o anime resolve dar um foco a mais no passado do protagonista, né, no caso, quando ele vivia num mundo normal lá, que ele tinha uns 30 e poucos anos e tal. E caramba, teve uma parte lá do início, né, que eu não entendi, né, até que eu vi uns vídeos aí e tal, de outras análises, até que eu peguei o que que tava acontecendo. Pra quem não entendeu aquela cena, eu vou dar uma explicada, tá? Tipo, ali os pais do protagonista morreram lá, no caso, os pais do mundo real, tá ligado? Antes de ele ir pro Isekai lá. Enfim, apareceu aquele funeral lá, porque foram os pais que tinham morrido. Em vez de ter ido pro inteiro dos pais, ele tava em casa fazendo aquilo lá, vocês tão ligados, né? Aí, aqueles galerar de preto que chegou lá, aquela galera de preto que chegou lá, são os irmãos dele, que chegaram lá full pistola, né, porque, enfim, o cara não foi pro inteiro, ele tava em casa e tal. Aí expulsaram ele lá da casa dele, lá daquela casa que ele vivia. Eu não sei se eles viviam todos juntos, acho que não, né? Só um hotel lá que era bancado pelos pais do protagonista, ou seja, o cara, mano, o cara era um lixo de ser humano. Até que ele vai lá, a gente pega o contexto de como ele morreu, ele foi salvar umas adolescentes que estavam discutindo no meio da rua, aí foi lá, salvou eles, se atropelaram pelo caminhão, e ele morreu, e enfim, aí a gente chegou no ponto que tá agora. Aí nesse mesmo episódio 2, tem a faladíssima cena da Roxy lá, dando uma de DJ, meu Deus do céu. Enfim, muita gente meio que falou, nossa, que absurdo o protagonista e tal, eu achei essa cena mais cômica do que outra coisa, né? Porque, enfim, o protagonista me fala, ah, eu já fui adolescente um dia, então eu entendo o lado da Roxy, está querendo fazer coisas. Ai, meu Deus do céu. O Rudeus, nossa, eu nem falei o nome dele, né? É Rudeus, Rudy, vou chamar ele de Rudy, que é mais bonitinho. O Rudy, ele é muito sacana. Aí como eu falei, o segundo episódio é basicamente uma aprofundação, mais o passado do protagonista, né? Na vida anterior dele. Ele sofreu bullying na escola e por causa disso ele acabou criando trauma de sair de casa. Enfim, por causa desses motivos e tal. E várias outras coisas ele acabou virando um Rikikomori. Que pra quem não sabe o que é Rikikomori, são aquelas pessoas que não saem de casa. Ah, então tem um momento lá que ele precisa sair com a Roxy lá, pra fazer um último teste final, né? Da aprovação lá. Enfim, aí chega lá o momento que ele tem que sair, então a Roxy dá confiança pra ele e os dois saem juntos. Outra coisa que vale destacar é a animação desse anime. Nossa, a animação da Roxy lá usando a magia. E do Rudy também usando lá. Nossa, a animação tava linda demais. E vale até destacar a cena que a Roxy mata o cavalo, cara. Meu Deus, como eu ri dessa cena, cara. Ela tava lá usando a magia de boa. Aí caiu um trovão no cavalo. Tadinho do cavalo. Mas pelo menos ela trouxe ela de volta à vida lá, com a magia lá dela, que ressuscita as coisas com certo, por assim dizer. Enfim, nossa, foi muito engraçada aquela cena, meu Deus do céu. Aí o Rudy consegue lá usar a magia lá especial e ele passa no teste. Aí a Roxy vai embora. Aí eu fiquei chateado, né? Porque, enfim, eu gostei pra caramba da Roxy. Aí, do nada, ela vai embora. Foi triste. Ao que tudo indica, ela vai voltar mais à frente, tá? Pra quem estiver curioso. Mas vai demorar. Vai, pelo que parece, bastante. Mas ela vai voltar um dia, vai sim. E o episódio acabou lá, né? Com o Rudy aprontando umas coisas ali. Roubou as calcinhas da Roxy. Como eu falei, o cara é muito zoado. Enfim, galera. Basicamente foi isso. Eu resumi rapidinho isso aqui. Porque as análises semanais vão começar agora, cara. A partir do episódio 3. Aí eu vou comentar semanalmente, bonitinho. E é isso aí, cara. Espero contar com o apoio de vocês nessa série aqui no canal. Série, né? Assim, comentários semanais. Enfim, é isso aí. Se chegou até aqui, comenta aí embaixo. Deixe seu like. Inscreva-se se for novo. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, tamo junto. E fui. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos.